Elas esqueceram de tirar o OB. Para rechear a playlist aqui do canal Casos de Gineco, eu trouxe três histórias sobre absorvente interno de pacientes minhas. Oi, oi, oi! Saudações, gente querida do meu canal. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vem fazer companhia, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder nada, porque toda quinta-feira tem vídeo novo. E eu também espero vocês nos meus dois Instagrams. Nesta semana eu fiz um post no Instagram, arroba saia com saia, que é o Instagram da Campanha de Saúde Íntima, onde eu falo lá de vulva, vagina, e eu postei sobre corpo estranho e intravaginal, como sendo uma das causas de mau odor genital. E aí, veio a ideia de gravar esse vídeo contando para vocês três casos de pacientes minhas relacionados com o esquecimento do absorvente interno. Vamos lá? Então, o assunto desse vídeo é corpo estranho e intravaginal. Corpo estranho é qualquer material introduzido na vagina, seja pela manipulação ou pela relação, ou até pela exploração dos genitais, que é muito comum na infância. Os corpos estranhos e intravaginais mais comuns são pedacinhos de papel higiênico, pedacinhos de algodão, camisinha e o absorvente interno esquecido. E acreditem, isso é mais comum do que se imagina. O primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês é de uma paciente minha de 40 anos, dois filhos, sendo um bebê de cinco meses. Casada, pode imaginar como é a vida dela, né? Uma mulher com um bebê de cinco meses ainda não está dormindo direito, vive para o bebê o tempo todo, muitas já voltaram a trabalhar. Então, esse vídeo não é um julgamento, é mais para a gente ter empatia pelas mulheres que esquecem os obesos. Bem, ela me procurou com 10 dias de sintomas. Ela falou, doutora, estou com um forte corrimento, muita coceira e um cheiro muito ruim que até o meu marido já está reclamando. Fiz todas as perguntas e fui examinar. Ao examinar, eu encontrei um OB esquecido desde a última menstruação, já preto, escurecido, a parede vaginal toda inchada, avermelhada, um corrimento intenso, puro lento, um cheiro fétido, um cheiro pútrido e retirei o material, mostrei para ela, retirei e já pedi com urgência um hemograma e alguns outros exames de sangue para analisar se essa infecção estava ali somente na vagina ou se já tinha repercutido já para a pelve e outros lugares. E isso, o hemograma iria me fornecer essa informação. Eu entrei com o esquema tríplice de antibióticos e creme vaginais e marquei o retorno dela com 7 dias para eu reavaliar se eu parava a antibiótico-terapia já com 7 dias ou se eu complementava por 10 ou 14 dias. E é claro que ela ficou muito abalada, se sentindo culpada e eu a confortei. Mas ficou uma dúvida que vocês também podem ter agora escutando essa história. E a cordinha e o barbantinho do absorvente interno? Muito provavelmente, como ele inchou muito, ele ficou extremamente inchado, gente, a última menstruação dela, até aquele dia, eu e ela calculamos no mínimo 18 dias. 18 dias, um algodão dentro da vagina, ele inchou demais pela umidade do resto de sangue e a umidade vaginal, provavelmente essa cordinha saiu, caiu e ela não percebeu. E vamos lá, correria da minha vida, vou lá, né? E acabou acontecendo isso. No retorno, ela já estava totalmente curada, sem nenhum odor, sem nenhuma coceira e o exame de hemograma demonstrou que não havia infecção além da vagina. O segundo caso é muito parecido, paciente de 34 anos, recém-separada e com um bebê de um aninho. Ela teve uma leve coceira e odor, foi na farmácia, se automedicou com um fluconazol e um creme vaginal. Mas como não resolveu, com 15 dias ela me procurou. Fui examinar, um OB esquecido, tinha um pouco menos de odor e inflamação, porque ela já estava usando um creme vaginal na semana anterior. Porém, enquanto a gente não retira o corpo estranho, não haverá cura. A presença do corpo estranho é que dissemina a proliferação de micro-organismos, bactérias e fungos, causa dores do mau odor. Eu retirei ela também, ficou muito... Se sentindo as mulheres se sentem culpadas, se sentem incompreendidas também. Mas a gente tem que acolher, porque quem nunca, gente? Quem nunca? Caso não de esquecer um absorvente, mas de ficar tão atribulada, com tanto estresse, uma mãe de um bebezinho, recém-separada. Então, também pedi hemograma, também o desfecho foi bem favorável para ela. A gente calculou mais ou menos uns 15 dias ela ficou com esse absorvente interno esquecido. E o terceiro caso é um pouco diferente, mas também é um alerta para todas as mulheres que estão me assistindo. Essa paciente é mais jovem, casada, sem filhos, me procurou com 7 dias e um cheiro desagradável, coceira e corrimento. Fiz todas as perguntas, fui examinar e sabe o que encontrei? A pontinha do plástico do OB. Na hora que a gente abre o OB, vou fazer essa demonstração para vocês, ficou a pontinha, como é um plástico transparente, ela não viu, introduziu, retirou o OB, mas o plástico ficou. E como ele é um corpo estranho, a presença de um corpo estranho aumenta o risco de infecções, como a vagina tinha sangue, micro-organismos, isso favoreceu a presença da coceira, do corrimento, da infecção e do mal ou dor. Vou fazer uma demonstração aqui. No OB, a gente tira esse plástico central, o final, puxa o barbantinho, alarga a base e introduz. Mas olha, tem um plástico na ponta, foi isso que ela esqueceu, não viu, então tem que retirar esse plástico para introduzir. Foi isso aqui que eu encontrei na paciente. E ele foi o responsável pela vaginite, pela coceira e mal ou dor. Então, mulheres, cuidado com o que vocês introduzem na vagina. Com relação aos absorventes internos, lavem bem as mãos antes de colocar. Com quatro a seis horas, tentem fazer a troca, não deixe passar muito de seis horas. E ao primeiro sinal de corrimento, coceira e mal ou dor, procure o ginecologista. O problema dos absorventes internos esquecidos é uma doença chamada de síndrome do choque tóxico. Algumas bactérias, streptococcus ou estafilococcus, quando se proliferam, podem gerar toxinas. E a síndrome do choque tóxico é a penetração dessas toxinas na corrente sanguínea. Não fica ali somente na vagina, penetra na corrente sanguínea e traz mal estado geral, febre alta, acometimento dos órgãos, pulmões, rins e podendo levar até a morte. Então, é algo sério. É uma síndrome rara? É rara, mas existe. Esquecer absorvente é raro? Não é tão raro assim. Então, fica o alerta pra vocês. Cuidado com os absorventes internos, não deixando passar muito de seis horas. E vamos lá pra uma parte que vocês estão me contando que estão gostando muito dos meus erros de gravação, né? Hoje eu acho que foi bem tranquilo, sabe? Tô meio em paz aqui, tô sozinha em casa. Domingo, condomínio, bem tranquilo. Mas vou mostrar pra vocês os meus sempre perrengues. Tá na hora de subir corações nessa tela, que é a minha maneira de agradecer você estar comigo até o finzinho do vídeo, por ter me deixado um like, por ter me deixado um comentário e também por ter compartilhado essa informação que você pode ter aprendido aqui com outras mulheres que precisam. Beijo, gente, com todo o meu carinho e a gente se vê semana que vem. Trouxe três histórias de pacientes minhas sobre o absorvente interno. Três histórias de absorvente interno de pacientes minhas, que é a melhor, né, Laura? Pra rechar o nosso playlist, caso nosso playlist... Vamos de novo? Mais uma semana e nessa semana... Então, né? Esqueci. Troque esse absorvente. Tranquilhe... Tranquilhe... Tranquilhe...